Viva! Bem-vindos a mais uma entrevista da Crescimo. Hoje connosco temos Hélia Merchante, é doutorado em Biologia, na especialidade de Ecologia, é investigadora do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra e é docente da Escola Superior Agrária de Coimbra. É também uma das autoras de um guia prático das invasoras, mas muito obrigado a Hélia Merchante por ter acedido ao nosso convite. Íamos falar necessariamente de invasoras, plantas invasoras, e se calhar começávamos um pouco pelo conceito, quer do ponto de vista científico, quer do ponto de vista legal. Ok. Então, antes de mais, muito boa tarde e agradeço o interesse no tema e terem-me feito o convite, é com muito desgosto que eu falo sobre esta temática. E, de facto, é mesmo por aí que se tem que começar, por o que é que são espécies invasoras. Eu costumo dizer que há vários pontos para as pessoas terem a ideia de ir construindo a definição e não olharem para elas todas iguais. Nós, para dizermos que uma espécie é invasora, temos que considerar que é uma espécie que vem de fora do nosso território. Ou seja, é uma espécie que é exótica. Tudo que vem de fora são espécies exóticas. Dessas, a maior parte não é invasora, não tem comportamento invasor, não tem comportamento nefasto no nosso território. O primeiro ponto é esse. Tem que ser uma espécie exótica, ou seja, uma espécie que vem de fora. Depois tem que ser uma espécie que se consegue reproduzir sozinha. Ou seja, no caso de ser uma planta, tem que conseguir ou produzir sementes, sem ser o homem que vai lá semear novas sementes. Ela tem que conseguir sozinha completar todo o ciclo biológico e produzir sementes, a seguir à flor. Ou, como acontece, por exemplo, com muitas plantas invasoras aquáticas, tem que reproduzir-se vegetativamente. Ou seja, cada fragmento pode dar um novo indivíduo. E para ser invasora, então, tem que ir de fora e tem que se conseguir reproduzir sozinha, sem a ajuda do homem. Aqui eu faço um parênteses para chamar a atenção que, de facto, nós temos muitas espécies que vêm de fora no nosso dia-a-dia, na nossa horta, no nosso pomar, na nossa floresta, nos nossos jardins, nos parques urbanos quase todos. Temos muitas espécies que vêm de fora. Mas grande, grande parte delas não consegue fazer isto. Não consegue completar o ciclo todo de vida, até à semente novamente, ou sem completar o ciclo de vida, fazer novos fragmentos e originar uma nova. Portanto, não se consegue reproduzir sozinha. Logo aí, fica uma separação grande. Ou seja, as espécies que vêm de fora, muitas delas não são invasoras porque não conseguem fazer isto. Não se consegue reproduzir o ciclo. Pois não chega. Vem de fora, reproduz sozinha, sem a ajuda direta do homem. Tem que se separar dos indivíduos-mãe. Ou seja, há algumas espécies que conseguem fazer isto, completar o ciclo e reproduzir sozinhas, mas ficam sempre muito junto às plantas que as originaram. Portanto, não se conseguem espalhar no território, aumentar a sua área de distribuição. Essas, às vezes, dizemos que são subespontâneas ou naturalizadas, mas também não as consideramos como invasoras. Portanto, se invasora tem que aumentar a distância, que vai ficando cada vez maior em relação aos indivíduos-mãe. E depois, essas distâncias, até há autores que indicam mesmo metros para ser mais objetivos, mas vai dependendo se é uma árvore, se é uma erva pequenina, se é uma planta aquática, portanto, essas distâncias variam. Depois, o mais frequente é que quando estas espécies que vêm de fora, que se reproduzem sozinhas, que se afastam das plantas-mãe, começam a atingir grandes densidades, ou seja, muitos indivíduos por unidade de área. Estamos nas plantas, falamos muito disso. E com isso vem associado a coisa pior, que é os impactos negativos, capacidade de alterar de uma forma negativa aquele habitat, aquele ecossistema, e com isso depois tem impactos a muitos outros níveis, tanto em termos das outras espécies, como muitas vezes, numa perspectiva muito antropocêntrica, efeitos negativos em termos da economia, da parte social, da parte de alergias, e todos os efeitos em termos de saúde pública. Portanto, há todo um conjunto de impactos negativos, de efeitos negativos, que vêm associados ao facto de elas terem densidades muito elevadas, e depois várias características que ajudam a aumentar essas alterações que elas fazem. Depois há. Disto eu estou a falar biologicamente. Os pontos que nós temos que pensar, e se nós pensarmos, de facto, se nos virarmos para a nossa floresta, ou para o nosso jardim, ou para a nossa horta, nós vemos, de facto, que há muitas espécies, que às vezes não temos ideia que vieram de fora, mas vieram, uma parte muito, muito significativa. Nós, desde que saímos daqui deste cantinho, para os descobrimentos, eu costumo dizer, nós nunca voltamos sozinhos. Quando nós levamos coisas para lá, nós trazemos coisas para cá. Todos os povos fizeram isso, não é exclusivo minimamente dos portugueses. Mas a verdade é que isto faz com que nós vamos à horta, e o que nós vemos é quase tudo de outro sítio qualquer do mundo. Só que está ali quietinho, na horta onde nós os pusemos. Portanto, não são invasoras. Isto é biologicamente falando. Quando nós falamos legalmente, nós em Portugal temos legislação que lista as espécies que legalmente são consideradas invasoras. Aí eu diria que já não é uma lista estritamente biológica, porque há todos outros contextos de espécies que podem ou não entrar. Mas é uma lista muito grande, uma lista que foi atualizada o ano passado. É um decreto-lei que, por curiosidade, eu posso dizer que é um decreto-lei no 92 de 2019. E a lista, de facto, ultrapassa a centena. Tem plantas e tem animais, e tem uma lista grande. Mas já é um outro conceito. No entanto, essas listas têm sempre alguma dificuldade, porque as listas, muitas vezes, são relativamente estáticas. E este processo de uma espécie, uma espécie até pode estar quieta no seu canto, onde nós a plantamos, durante, às vezes, décadas. E depois há determinadas coisas que mudam. Por exemplo, é introduzido um polinizador que não existia, ou há uma perturbação que estimula, por exemplo, um fogo que estimula a espécie a germinar e até aí não tinha germinado. Ou um caso muito curioso, por exemplo, a erva das pampas, não sei se esquece, eu vou fazer aqui uma coisa. Eu vou parar aqui. Precisamente, para a mostrar. A erva das pampas, que nós, nesta altura do ano, deixámos-nos a ver em todo lado, esteve durante muito tempo quietinha, e hoje ainda vemos muitos sítios onde ela está quietinha, e o que se suspeita, e é quase certeza isso, que fez com que ela começasse a aumentar muito em algumas zonas, foi a introdução do outro indivíduo. Ou seja, nós tínhamos cá provavelmente plantas femininas e a partir de certa altura introduziram plantas hermafroditas, mas que na verdade se comportam como plantas masculinas. Portanto, juntou-se os óvulos com o polen e passou a ver semente. É uma coisa que escapa-nos, mas a alfáctea estava quieta, não tinha comportamento invasor, e depois, a partir daí, aumentou a sua distribuição de uma forma muito exponencial e passou a ter comportamento invasor. Na nossa legislação anterior, esta erva das pampas não estava listada. Agora, quando se fez a atualização, já está, mas demora. Estas listas legais de espécies invasoras têm o seu... E as pessoas acham-na muito bonita, sem saber exatamente o risco que ela comporta. É verdade, é um dos exemplos mais chamativos que foi introduzido como ornamental, como uma planta muito bonita para embolizar os nossos jardins nas nossas ruas, e hoje em dia é uma das espécies que está aprovada, que está associada a um pico de alergias nesta altura do ano, que não existia. Porque as nossas gramíneas é uma gramínea, como nós temos muitas, muitas nativas, não é? mas que normalmente as alergias são antes do verão ou até o verão. E esta... Foi mais em Espanha que fizeram os estudos, mas, portanto, conseguimos tratar um pico de alergias já a chegar ao outono e que está muito associada a esta planta. É um dos exemplos que mesmo em termos de saúde pública causa muitos problemas. Enfim, definido o conceito, qual é a situação em termos nacionais com estas espécies invasoras? Enfim, de uma forma muito resumida, necessariamente. Não é? Estas espécies a tratar de tudo. É assustadora, mas não é minimamente um problema nacional. Ou seja, não é uma situação má em Portugal, é uma situação má no mundo. O ano passado foi feito um estudo, uma análise global e estas espécies apareceram, as espécies invasoras apareceram como a quinta maior ameaça à biodiversidade. Nós não temos um estudo para Portugal, que possa dizer que em Portugal de facto é a quinta. Nós sabemos é que, por curiosidade, a análise das espécies da flora de Portugal continental para a lista vermelha, que recorreu agora, está agora a terminar, também considerou, também a listou como a quinta ameaça que aparecia mais vezes às espécies que foram analisadas para a lista vermelha. Nós temos a certeza que é, de facto, uma ameaça e um problema grave, não só em termos da biodiversidade, mas também em termos económicos, portanto, nós, em termos de gestão de faixas de combustível, em termos de produção florestal, em termos de produção agrícola, temos efeitos económicos muito, muito sérios, muito elevados, decorrentes da presença destas espécies. Portanto, em nível económico, no caso da era das pães, já falei um bocadinho de impactos a nível da saúde pública e em termos de habitats e espécies que nós estamos a perder por causa destas espécies, é, de facto, assustador. É tão assustador que as nossas áreas mais valiosas em termos de conservação, por exemplo, as nossas áreas protegidas ou as nossas, outro tipo de áreas classificadas, como a rede Natura 2000, eu quase que me arriscava a dizer que não há nenhuma, portanto, esses são os sítios de excelência para a conservação da natureza em Portugal, eu diria que não há nenhuma, se houver, que me digam, por favor, que não tenha espécies invasoras e que não figurem como uma ameaça real presente e muitas vezes no topo das ameaças às espécies, porque é, é de facto, em Portugal, e nós, nós ao longo do território, se pensarmos assim, ah, mas isso é em algumas zonas, nós temos de facto zonas no território onde as espécies invasoras estão mais presentes e fazem mais impactos, não é? Nós temos um mapa de ciência cidadã que está online no site invasoras.pq e quando nós abrimos o mapa, aquilo é um mapa só de presenças, são os cidadãos que nos têm dado dois pontos, mas curiosamente reflete um bocadinho a ideia do país, ou seja, o litoral, a zona toda litoral, desde lá de cima do Ninho até ao Algarve tem mais espécies e não só mais diversidade de espécies invasoras, mas também algumas espécies com áreas de distribuição muito importantes, muitas dezenas de hectares, portanto, são espécies que estão a alterar muito. E depois temos assim uns vazios, não é uns vazios, mas umas zonas do país onde de facto parece haver menos e há menos, normalmente as zonas mais interiores e mais quentes que também para as nossas espécies têm menos espécies que estão adaptadas a essas condições e de facto também há aí zonas onde estão um bocadinho mais salvaguardadas se pudermos dizer assim ou então que às vezes têm outro tipo de espécies. No entanto, nós temos espécies invasoras por todo o país, continente e ilhas, algumas ilhas eu diria que elas são de facto até mais do que a quinta ameaça, são para aí a primeira ou a segunda ameaça e conseguem alterar de facto todo o sistema insular mas ainda estão completamente alteradas e já é difícil encontrar algumas espécies naquilo. É um problema muito sério mas que curiosamente acompanha um grande desconhecimento da parte dos cidadãos e do público em geral para esta problemática que é preocupante. Eu acho que o público técnico, portanto os profissionais que trabalham com as espécies já se aperceberam e cada vez mais há intervenções de controle, gestão das espécies, tentativas de prevenir a entrada e avançamos muito realmente nas últimas décadas mas em termos do público geral ainda há assim um desconhecimento assustador. É verde portanto não há de fazer mal. É mesmo isso é acho que eu se digo mas conseguem dar nomes aos verdes para ver quais são os verdes que estão a fazer coisas diferentes e muitas pessoas não passam por aí. Podemos só particularizar muito rapidamente aquilo que se passa nas matas do litoral. nas matas do litoral e sobretudo na região centro. Nós no litoral temos um conjunto de espécies que não aparecem tanto noutras zonas. Temos acácias mas temos uma acácia em particular que no litoral é muito mais frequente que é a acácia de espigas ou a acácia longeofólia. É uma espécie principalmente do litoral porque foi semeada no litoral portanto para fixar as areias depois aparece muito associada a ela o Chorão das Praias também ao longo do litoral quase todo que também foi colocado de propósito para fixar as areias e os cá estão a pensar mas se foram postos para fixar as areias ainda bem porque nós precisamos de fixar as areias mas a verdade é que outros povos vieram buscar as nossas fixadoras de areias para fixar as areias deles e nós temos o nosso estorno que podia ter sido reforçado e felizmente hoje em dia já é mas à época da utilização das espécies no início do século passado até antes não se sabia o que sabe hoje não se reconhecia o risco associado à introdução de espécies de outras regiões portanto nessa altura não se podia criticar e hoje felizmente nós já reforçamos o estorno já reforçamos as espécies nativas e já não vamos tanto buscar outras espécies porque essas também são capazes de fixar as nossas areias claro há todo um que se prende já de querer mas depois também temos por exemplo a erva das pampas também está muito associada ao litoral sim não exatamente vê-se bastante exemplares sobretudo do litoral e se calhar para finalizar e há a plataforma já foi aqui mencionada invasoras.pt de que forma de que forma é que as pessoas aquelas que se vão apercebendo que nem todos os verdes são verdes bons como é que as pessoas podem participar ou primeiro o que é que é exatamente a plataforma e como é que as pessoas podem participar então nós costumamos dizer que é uma plataforma de ciência cidadã ou seja é uma plataforma é um site que se chama invasoras.pt não podia ser mais fácil em que nós disponibilizamos de facto muita informação para ensinar a identificar as espécies ensinar a controlar as espécies e depois temos muita outra informação mas eu diria que são assim dois dos pontos principais são ensinar a identificar as espécies e dar dados para as pessoas poderem controlá-las um bocadinho melhor e de facto depois nós damos essa informação porque gostamos de pedir alguma coisa em troca e por isso é que é uma plataforma de ciência cidadã e o que é que nós pedimos em troca nos ajudem a localizar as espécies porque a verdade que eu estou aqui a pintar como sendo um problema grave e que estão por todo lado mas a verdade é que se pensamos assim mas eu do ponto de vista estratégico preciso saber exatamente onde estão para poder a nível maior território não é só o meu cantinho mas pensar em termos do país ou em termos de regiões se eu quiser estrategicamente pensar a prioridade para investimento dos meus recursos que são sempre limitados tenho que ir para ali eu não tenho um mapa que me diga onde é que é o ali então esta plataforma uma das grandes desafios é tentar que cada cidadão no seu cantinho se vê uma invasora consiga dizer-nos onde é que ela está e isso vai construir um mapa que hoje em dia tem mais de 20 mil pontos e que vai tendo uma aproximação da distribuição das espécies esse mapa está disponível tanto em estas plataformas que nós temos hoje apps portanto aplicações que estão disponíveis nós por acaso fizemos agora um upgrade e fizemos uma nova versão da aplicação a aplicação chama-se plantas invasoras está disponível para Android e para iOS está quase quase pronta porque anteriormente não havia para iOS e o que é fácil as pessoas tiram uma fotografia os telemóveis hoje em dia já nos dizem onde é que estão e depois vai aparecendo um mapa e o mapa está a crescer felizmente onde as pessoas nos dizem onde viram e nós disponemos a informação para toda a gente quem nos pedir os pontinhos todos daquela espécie ou das espécies todas nós da mesma maneira como recolhemos dos cidadãos damos a todos os cidadãos que tiverem interesse em consultar aqui há dois ou três anos nós achamos que isto não era suficiente então aumentamos os desafios de ciência cidadã além deste mapa desta construção deste mapa interativo com a ajuda de todos os que quiserem participar nós agora temos mais desafios e esses desafios passam por seguir o ciclo de vida das plantas ou seja tirar uma fotografia ou duas todos os meses daquela planta que eu vejo à saída do meu portão onde vou beber o meu café todos os dias e registro também uma aplicaçãozinha que depois nos vai permitir saber o quê como é que o ciclo de vida está a mudar porque é uma coisa que nos apercebemos muito e que para a gestão é muito importante para saber se a espécie está em flor ou se está em fruto ou se está a crescer muito ativamente já tem os gomos florais formados isto depois em termos de gestão para tem que controlar mas tem que ser antes da semente estar libertada é muito importante só que nós começamos a perceber-nos com as alterações climáticas as espécies estão a sofrer uma alteração grande dos seus ciclos que eram registados e descritos em floras e faunas e muito certinhos então o que nós estamos a tentar é acompanhar estas alterações tão rápidas que estão a acontecer com a ajuda dos cidadãos portanto este é o que nós costumamos chamar o desafio da fotologia ou do ciclo de vida das plantas e é para para seguir o ciclo de vida também temos outro que é comunicar nós apostamos muito nisto se nós já sabemos o problema e se o conseguimos passar a algumas pessoas porque não pedir a essas pessoas que também o passem a mais alguém então é temos recebido trabalhos giríssimos portanto desde grupos de por exemplo de alunos de turmas que fazem vídeos que fazem às vezes mini documentáriozinhos que fazem canções com invasoras que fazem artigos para os jornais com invasoras que fazem um fórum e fazem uma coisa de discussão entre as turmas ou entre os familiares e a comunidade escolar mas estou a falar exemplos de discos por acaso foram os que ganharam este ano mas também temos tido outros grupos que fazem o desafio é só ajudem-nos a passar palavra isto é um problema que ainda não chega à maior parte das pessoas vamos lá pôr todas as pessoas que já estão um bocadinho alerta a passar palavra sobre a problemática dizemos que é o desafio da comunicação e depois temos um mais recente que é controlar juntem um grupo dinamizem uma atividade vamos lá controlar espécies invasoras e neste aspecto tem acompanhamento esse nós se for preciso nós damos acompanhamento nós temos trabalhado muito com vários grupos que às vezes começaram por ainda precisar de ajuda e hoje já são autónomos mas estamos mas o nosso desafio também é que consigam ir avançando e criar às vezes rotinas e hoje em dia felizmente comparando com há 20 anos quando nós começamos assim no próximo modo a trabalhar esta temática já se vê muito mais grupos e associações que têm dinâmicas incríveis e que nós por exemplo temos todos os meses nós temos uma sessão de controle de invasoras e hoje em dia já há muitas associações que também têm as suas atividades regulares de controle de invasoras e é bom ver isso porque há um tempo que não se via de facto e vamos ter também um bocadinho para puxar por essa ideia e sei lá festejar o facto de já haver muita gente a trabalhar nisso temos no início de outubro de 10 a 18 outubro a primeira semana nacional sensibilização para as espécies invasoras e temos uma listagem de mais eu acho que já estão mais de 70 entidades que se juntaram e vamos estar todos juntos durante uma semana a falar de invasoras a controlar invasoras a fazer percursos com invasoras por todo o país e as incluir eu acho que isso também é bom porque mostra que de facto todos juntos já somos muitos vamos lá fazer muita diferença e acaba por ser o reconhecimento de um esforço já de longa data Isto não é um esforço nosso mas é um esforço de muitos de uma longa data Claro, claro Obrigadíssimo eu penso que a mensagem ficou bem clara Espero que sim e é extremamente importante mais uma vez muito obrigada pela participação enfim nós vamos nos encontrar numa próxima entrevista da Crescent daqui a mais uma semana mais uma vez muito obrigado e resto pela semana e bom fim de semana Obrigada Tchau